Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a camuflagem platina nas shotguns. Eu peguei a gold, eu fiz um videozinho mostrando a 725, mas eu não cheguei a mostrar ela gold ainda. Então, eu vou trazer esse vídeo aqui com a platina. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando cada uma das 12 com a camuflagem gold, beleza? E tem um outro vídeo que eu quero fazer também, que é um de dicas sobre as camuflagens, né? Mas então, cara, essa aqui é a... como é que é o nome dessa 12? A Model. Essa é a Model. Model, cara, eu achei que ficou bonita. Tipo assim, dependendo da luz, ela pega um brilho da hora. Fica até bonitinho. Mas tem umas que, nossa senhora, ficaram feias demais na conta, velho. Credo. Eu vou mostrar pra vocês. Mas então essa aqui é a Model, eu vou mostrar na ordem. E aí, eu preciso muito que vocês comentem essas coisas aí que eu pedi, beleza? Vamos pegar aqui a R... como é que é? R9. R9. Cara, isso aqui vai variar muito do mapa, viu? Essa... o jeito que fica a camuflagem. Tem alguns mapas que você nem vê direito. Esse mapa aqui até que tá bom. Eu acho que tem a ver com a... O ângulo da luz desse mapa aqui. Eu acho que ele favorece bastante essa camuflagem. Mas assim, no geral, eu não achei que é uma camuflagem que vale a pena você ir atrás dela. Principalmente nesse estado atual. Talvez eles deem um update nela. Deixem ela mais bonita. E aí, caso isso aconteça, eu trago aqui pra vocês e aviso. Mas pelo menos por enquanto, não tá valendo muito a pena, não. Pra mim, as mais bonitas são essa daqui e a primeira. Esqueci o nome dela. A Model, certo? Model. Olha, essa aqui ficou bonita pra caramba, hein? Caraca, véi. Meu Deus, que loucura. Mas é que nem eu falei. Depende muito da luz que você tá pegando. E do mapa que você tá jogando. Esse mapa aqui tá perfeito, véi. Pra mostrar a camuflagem. Tô impressionado com isso aqui. Cara, não tá muito difícil pegar a camuflagem nas shotguns. É o mesmo esquema, jogar um Ground War. Tem algumas dicas, algumas manhas. Que eu acho interessante a gente citar. Só que aí, no caso, vai ficar pro vídeo de tutorial, né? O vídeo de camuflagem. Então, eu preciso que vocês deem like nesse vídeo. Vamos bater a meta aí de 500 likes. E aí, vocês comentem pra mim também. Se vocês querem o vídeo tutorial que eu vou tá trazendo, beleza? Porque se ninguém comentar, ninguém tiver interessado. Aí não compensa pra mim fazer um vídeo que ninguém vai ver, né? Mas assim, eu acho que é interessante trazer esse vídeo. Porque tem muita gente com dificuldade e tudo mais, né? Fora que, tipo assim... Vocês já... Tipo, nesse vídeo, eu vou mostrar... Não, mentira. Vou fazer de formato diferente. Eu vou fazer um vídeo sobre cada arma. Que aí, vocês conseguem ver se você gostou da arma ou não. Se vale a pena você pegar a camuflagem ou não, entendeu? Eu acho que esse formato fica da hora. Porque aí, se você achar que não vale a pena, você nem tenta. Você já economiza aí uma energia e várias horas, né? Porque, cara, não tá valendo a pena, sinceramente, essa camuflagem aqui. Pouquíssimas armas que ficam boas. Eu acho que, talvez, eles vão dar uma mexida. Mas a gente não tem como ter certeza ainda, né? Baseado no feedback da galera, eu diria que eles vão mexer. Pelo menos um pouquinho, algumas armas. Porque a maioria das pessoas que eu vi nos vídeos dos gringos, nos meus vídeos também. A maioria das pessoas não gostou da camuflagem. Então, assim, por ser uma das camuflagens mais difíceis de pegar. Eu acho que, capaz, que eles vão dar um pouquinho mais de atenção pra ela. Mas, cara, no geral, tô gostando, pelo menos, de algumas armas. Algumas armas eu tô achando bonitas. Eu quero ver muito na Magnum e na Desert Eagle. Porque a Desert Eagle, eu não curti muito, não. Ela é gold. Eu acho que ela combina mais com um visual, assim, mais... Prateadão, entendeu? Mas, cara, olha. Essa doze é insana, velho. Essa doze é insana. Ela vai ser nerfada, sim ou claro? Mas, cara, eu acho que tem que nerfar um pouquinho a distância dela. Porque... Tá matando de muito longe, velho. Você mata os caras com a distância de sniper. E aí, o foda não é nem a arma ser assim. Porque se a arma fosse assim e a galera jogasse normal, eu tava de boa. Mas, cara, os malucos fazem a arma, sim. E os trouxas vão camperar de doze no canto. Aí estraga a gameplay de geral. Essa aqui é a última doze, então, ó. Pra mim é a pior de todas. Nossa, essa doze é horrível, cara. Nossa, eu passei tanta raiva pegando a camuflagem dessa daqui. Vocês não têm noção. Ela é horrível, horrível, horrível. Mas ficou, assim, levemente bonitinho, né, nela. Ficou mais ou menos. Eu acho que ela é uma das piores. Uma das piores doze. Porque eu acho que ela é a que menos destaca, assim, né? Mas, cara, comentem pra mim o que vocês acharam dessas camuflagens. Eu acho que dá pra melhorar bastante. Dá pra melhorar bastante. Mas, assim, a ideia é legal. A ideia é da hora. Só a execução que tá um pouquinho... Mal feita, né? Mas, cara, é isso aí, então. Eu vou trazer um vídeo pra cada arma do jogo. Um vídeo mostrando a camuflagem em gold. Eu já peguei muitas que vocês não viram ainda. Então, essa semana e na próxima, vocês podem ter certeza que vai ter muita coisa aqui de gold. E aí, vocês vão decidindo se você quer a camuflagem ou não, beleza? Mas, então, é isso. Esse vídeo era bem rapidinho. Era só pra mostrar pra vocês. Comenta pra mim o que vocês acharam. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. É nóis. Dá like nesse vídeo. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí